As imagens mostram o trabalho realizado pelos bombeiros e a equipe do SAMU para retirar o motorista das ferragens do caminhão. Com o impacto da batida, a porta ao lado do condutor ficou destruída e teve que ser arrancada para facilitar a remoção. O trecho onde o acidente aconteceu na BR-376 é duplicado, porém está passando por reformas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois caminhões envolvidos na batida seguiam o sentido Maringá-Paranavaí quando a colisão aconteceu. Um dos caminhões, uma Scania, teria reduzido a velocidade devido às obras que estão acontecendo na rodovia. E o outro, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e colidiu contra a traseira da carreta. O outro caminhão, que também estava parado em um retorno na rodovia, também foi atingido na lateral. O condutor de um dos caminhões acabou ficando preso às ferragens. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU Aéreo. Já o condutor da carreta não ficou ferido. A gente foi acionado aqui, parou um usuário aqui na nossa base, avisou do acidente logo na sequência. Fomos para o local rapidamente para poder sinalizar também. Nossa preocupação é a sinalização do local para o atendimento mais seguro e para não ocasionar novos acidentes. Chegamos no local, a gente verificou lá que foi uma colisão traseira. O veículo ali que teve o resgate do senhor ali, ele vinha no sentido Paranavaí, Nova Esperança para Paranavaí. E como está um trecho em obras, está com cones na rodovia devido à sinalização que eles estão pintando a rodovia. E também tem um retorno bem no local que ocorreu o acidente. Tanto é que o acidente foi, houve a colisão traseira deste caminhão, inclusive nenhum que estava parado no retorno. O caminhão bitrem, ele reduziu um pouco a velocidade ali, por causa da sinalização que está sendo pintada na rodovia e está com cones na rodovia. Esse caminhão que teve o socorro ali, ele não conseguiu diminuir a velocidade a tempo para evitar a colisão nesse bitrem. Só que para não ocorrer a colisão totalmente nesse veículo, ele conseguiu ainda tirar um pouco para a esquerda, porém ele bateu num veículo que estava já parado bem no retorno. Então ele teve a colisão nesses dois veículos, na traseira desses dois veículos, um pouco nesse bitrem, raspou, terminou de perder o controle e bateu ali na traseira desse veículo que estava parado para o retorno. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor foi encaminhado até o Hospital Metropolitano de Sarandi e não corre o risco de vida. A gente chegou no local aqui, nos deparamos com uma vítima do sexo masculino, preso nas ferragens, principalmente ali na parte dos membros inferiores. O caminhão na batida acabou deformando a cabine, acabou pressionando ali os membros dele e impedia que ele saísse do local. O motorista, qual é o estado de saúde dele? Olha, ele foi melhor avaliado pelo médico do SAMU, mas ele possivelmente apresenta uma lesão ali na cervical e referiu bastante algia também, dor nos membros inferiores.